Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o que é que eu faço fora do YouTube. Além dessa coisa de ser dona de casa, essas coisas todas que a gente já sabe, né, gente? Tem uma coisinha que eu faço fora do YouTube e eu vou mostrar pra vocês o que é que é. Quem me conhece, acho que já imagina o que é que seja, né? Fica comigo, acompanha o vídeo que eu vou te mostrar que belezinha. Pois é, meu povo, eu vendo lingerie, acertou aí. Acertou, miserável. Quem falou que era lingerie, né? Tem muita gente que já me segue, que já me segue nas outras redes sociais e já sabem que eu trabalho com isso aqui, gente. O Revendo, na verdade, pra duas amigas lindas, maravilhosas. Eu vou citar o nome delas aqui porque elas são empresárias, empreendedoras. É a Wanda e a Juliana, tá? Elas são da jeito de mulher, moda íntima, e elas só abrigam calcinhas. Essas lingeries aqui, elas vêm de fora, tá? E eu vou falar também as marcas que eu trabalho. Eu trabalho com a Cris Lu, trabalho com a Patrícia Almeida, são as lingeries que eu pego, e com a Miss Rott, e às vezes chegam também outras marcas. Gente, é coisa de qualidade, assim. Esse conjunto aqui eu sou apaixonada. Ele é lindo, maravilhoso, olha. Todo trabalhado na renda. Aí tem dos mais trabalhados aos mais básicos. como esses aqui, assim, ó. Olha que gracinha, gente. E um conjunto desse, olha, ele tem o preço aqui, ó. Aqui, cadê? 51,90 tá saindo um conjuntinho desse. Então, assim, gente, é super em conta. Esses mais trabalhados aqui variam de 60, 70, até tem de 80, tem de 100 reais. Então, depende do modelo e do trabalho, né? Da renda, enfim, do modelo do conjunto. Olha esse, que maravilhoso. Então, eu trouxe aqui, gente, só alguns exemplos do que eu vendo. Olha que lindo, gente. Muito fofo esse conjunto. Olha os detalhes. Perfeito, né? Olha essa cintaliga aqui, gente. Meu Deus, né? Tipo, oh my goodness. Olha a delicadeza dessa renda. Então, assim, são produtos muito bons. Eu me atentei muito a isso. Quando eu fui... Vou mostrando e vou contando pra vocês mais ou menos, tá? Quando eu fui começar a vender, né? Quando... O que que aconteceu? Eu vim morar aqui. Olha essa camisola, gente. É maravilhosa. Perfeito. Perfeito. Peraí que eu vou contar pra vocês mais ou menos como que eu comecei a vender, a trabalhar com lingerie. Então, eu vou contar mais ou menos pra vocês como que eu comecei a revender lingerie. Bom, foi muito engraçado. Eu tava... Eu fui levar minha filha na escola, né? Eu tinha saído de Mococa, vim pra cá, fiquei super, né? Assim, encantada com a cidade de Poços. E aí, matriculei minha filha numa escola aqui e conheci a Wanda nessa escola, né? Os nossos filhos estudavam na mesma sala e tal. E eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu não lembro, assim, certinho como foi. Wanda, escreva aí como é que foi, porque já faz tempo. E, assim, é... Ela olhou pra mim, a gente conversando, e ela falou assim, olha, eu faço calcinhas pra vender. Você não quer revender lingeries? E foi mais ou menos isso. E aí, ela super confiou em mim, fui na casa dela, conheci os produtos dela. Ignora meu cabelo, porque hoje ele tá péssimo. E adorei, adorei os produtos dela. Produtos de qualidade, gente. E, assim, são duas mulheres, ela e a Ju. Elas duas, elas criaram essa microempresa. Com muito carinho, muita dedicação. E, assim, só de você... Só de eu ver, assim, o empenho delas, a dedicação... É aquele sonho delas se realizando ali. Eu já queria participar daquilo, sabe? E eu me sinto muito orgulhosa em poder participar, assim, com elas. Porque são pessoas que você sente que... Que querem crescer e querem levar você junto, sabe? E tô trabalhando com elas já tem três anos que eu revendo os produtos delas. Elas me passam as calcinhas, que são produzidas aqui em Poços. E os conjuntos, que são os contatos, os fornecedores delas. Se eu não me engano, os conjuntos vêm de Nova Resende. E Campo Belo, acho que é isso, gente. Eu não tenho certeza. Me corrija aí se eu estiver enganada. Mas eu acho que é isso. E, assim, eu trabalho com elas. É super gratificante. É um trabalho que me ajuda muito a... Contribuir, né? Financeiramente aqui em casa. É... Toda renda aqui de casa é tudo. Tudo é meu marido aqui. Então, assim, depende sempre do meu empenho. E, ultimamente, não tem dependido só do meu empenho, né, gente? Porque tem gente... Tem meses que eu vendo mais. Tem meses que eu vendo menos. Então, assim, é uma coisa meio que varia, sabe? Varia de acordo com o mês, com a época do ano, né? A gente tá no país aí. O país aí tá em crise. Então, assim, as pessoas, elas dão preferência a gastar o dinheirinho delas com coisas. Então, assim, lingerie não é algo, assim, essencial, né? Então, ninguém deixa de comprar, fazer uma feira pra comprar lingerie, né? Então, pelo menos, eu imagino que não. Mas, assim, é algo que sai bastante porque eu apresento produtos de qualidade. Então, assim, há três anos que eu venho trabalhando com isso. Tô super satisfeita. E eu vou mostrar agora as calcinhas pra você. Tá? Já falando aqui, quem quiser me encontrar e for de postos de caldas, que a gente ainda não trabalha vendendo pra fora, mas quem for de postos e quiser me encontrar, conhecer os produtos que eu vendo, eu vou deixar na descrição a página. Eu tenho a página do Facebook, Rosa Ferreira Langerris, tá? E vou deixar o link do meu Insta aqui embaixo também, tá? O meu IG aqui embaixo pra você conferir. Pera aí que eu vou mostrar mais produtos pra vocês. Olha aqui, gente, que lindeza. Deixa eu ver se eu ligo o flash aqui. Olha que lindeza, gente. Que demais! Esses aqui são só alguns exemplos. Tem muitos, muitos modelos. Eu vou ver se eu consigo umas fotos pra pó aqui pra vocês. Olha isso. Gente, essa daqui é maravilhosa. É maravilhosa essa calcinha. Ela é de renda atrás. Olha isso, gente. E assim, são rendas lindíssimas, belíssimas, super delicadas. Olha essa renda aqui. Calcinha que tem a cintura mais alta. Tem calcinha infantil. Tem as calessons, né? Tem aqueles modelos que são só o shortinho assim, sabe? Que eu não achei agora. Mas, ó, tem calcinha pro dia a dia. Calçola, assim, pra quem gosta, né? De calcinha um pouquinho maior. Às vezes, algumas senhoras me procuram procurando calcinhas nesse modelo. Calcinha que eu chamo de total renda, né? Que fica muito sexy. As fio dental. A mulherada adora. Ai, eu também! As fio duplo, que sai muito. São as mais procuradas. Por serem imperceptíveis nas roupas. Né? Então, olha essa renda, gente. Não, essa combinação aqui. Olha isso. Que perfeição, querida. Olha isso. Então, assim, são produtos que eu revendo com muito carinho. Com muito carinho mesmo. Com muito gosto. Porque são peças de qualidade. É coisa boa, minha filha. É coisa fina. E os valores variam. A partir de 10 reais. Entendeu? Uma dessas mesmas aqui é 10 reais. Então, assim, os valores variam a partir de 10 reais. Vai até 17, 20, 22. Entendeu? Quando é calcinha plus também, entendeu? Trabalho. As meninas trabalham com plus size. Tamais especiais. Enfim. Tem de tudo. Então, é assim, gente. É vendendo calcinhas avulsas, conjuntos, camisolas, baby dolls, short doll, hobby. É... Que mais? Cueca. Às vezes chega também meia. Calcinha adulto e infantil. Cueca adulto e infantil. É... Então, tem de tudo, gente. Tem de tudo. Camisolas lindas, maravilhosas, super sexys. É que eu não posso postar aqui. Não posso colocar no vídeo as modelos e tal. Mas eu vou dar um jeitinho de mostrar pra vocês, mais ou menos, algumas coisas a mais que eu tenho aqui. É que não... Senão o vídeo fica muito longo. Se eu for mostrar tudo que eu tenho aqui de legal, gente. Nossa, o vídeo vai ficar imenso. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Relembrando, eu vou deixar os links das páginas aqui embaixo. Da página... Da minha página... É... De lingerie, tá? E do meu Instagram. Me segue lá, tá bom? Me procura. Que lá vai ter outros contatos também. Outra forma de você estar entrando em contato comigo. Se você for aqui de Poços. E se você não for e estiver passando por aqui... Rosa, quero uma lingerie nova. Exatamente. Amém. Tá bom? Então um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Curta o vídeo. Compartilhe. Se inscreva. Deixa aquele like bem maneiro pra mim, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri